Olha o cachorrinho! Aqui, ignora ele que ele sai fora. Teve um cara que bateu nele ali ó, ele ficou perto do cara uma meia hora. Ó, é só ignorar ó. Tá vendo? Casca fora. Ah lá, vem você de novo, hein? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ó o cachorrinho, lá vai ele aí. Lá vai ele. Esse aí é cachorro de bandido.